A CMTU republicou a licitação que vai renovar o sistema de semáforos de Londrina a um valor de quase 20 milhões de reais depois de questionamentos de empresas. O pregão eletrônico será no dia 6 de março, mas tem especialistas que defendem menos equipamentos e mais investimentos em transporte coletivo. É mais um semáforo que deve entrar em funcionamento nos próximos dias. Falta só ligação de energia por parte da Copel. Fica no cruzamento da Mato Grosso com a Borba Gato. Londrina tem 280 pontos semaforizados, a maioria na área central. São quase 241 mil e 800 veículos registrados para pouco mais de 575 mil habitantes. Quatro para cada dez pessoas. É a segunda maior frota perdendo só para Curitiba. Com tantos carros e motos circulando todos os dias, o semáforo é usado para disciplinar o trânsito, o que não é uma unanimidade. Tem hora que ajuda, tem hora que está atrapalha. O semáforo ajuda muitas vezes. O problema é quando os motoristas resolvem não obedecer a regra da circulação. Não tiver semáforo atropela todo mundo aí na cidade. O sistema vai receber investimentos de até 19 milhões e 600 mil reais. A licitação que tinha sido lançada em janeiro foi suspensa pela CMTU e será republicada após questionamentos de empresas. As propostas poderão ser enviadas até 6 de março com o contrato de um ano, podendo ser renovado por mais cinco. A terceirizada será responsável por reparos, manutenção e modernização dos equipamentos, hoje defasados e que não se comunicam. Gradativamente, o objetivo é criar um sistema integrado, automatizado e com controle remoto, o que pode não ser a melhor alternativa. Eu acredito que existem outros dispositivos que fazem uma melhor organização do trânsito, principalmente em cruzamentos que não existe um fluxo intenso de veículos. Por exemplo, a implantação de rotatórias e mini-rotatórias, quando planejadas de maneira integrada com faixa de pedestre, ela promove uma ordenação melhor do trânsito, porque obriga os motoristas a interagirem um com o outro. Ainda assim, com a modernização e integração do sistema, a CMTU pretende melhorar a sincronização entre os semáforos. Com a chamada onda verde, o motorista que seguir numa velocidade média constante pode pegar todos os sinais abertos, o que dá mais fluidez ao trânsito. Funciona, mas segundo especialistas, também tem seus pontos negativos. Uma vez que tem que ser bem organizado com, novamente, os tempos de pedestre, uma vez que se algum pedestre ainda está terminando de atravessar, o motorista está acima da velocidade, isso pode levar a atropelamentos e colisões. Pela proposta, devem ser instaladas botoeiras com cronômetro e contagem regressiva, com sinais sonoro e tátil, para auxiliar a travessia do pedestre. As que existem, quando funcionam, não garantem segurança suficiente. O pessoal não respeita muito não, tá? E é claro, o semáforo ajuda bastante, mas tem que tomar muito cuidado. O Moisés apertou a botoeira que fica no cruzamento da Higienópolis com a Bento Munhoz da Rocha Neto, e ficou aguardando o sinal de pedestre ficar verde. Esperou, esperou e desistiu. Olha, é difícil, a gente tem que contar com a boa educação e a boa formação do motorista que vem. Você tem mesmo que estar se defendendo. Nós fizemos o teste. Depois de acionar o botão, foram mais de dois minutos para o sinal ficar verde, e por menos de dez segundos. A outra botoeira nem funcionou. O semáforo para pedestre é importante, principalmente para os pedestres que têm mobilidade reduzida, como idosos, mulheres grávidas, por exemplo. Só que ele tem que ser bem planejado para que haja um tempo suficiente para a travessia dos pedestres. Principalmente quando a gente pensa em vias com fluxo intenso de veículos, esse tempo tem que ter um vermelho suficiente para a travessia completa desses pedestres. Então, como garantir uma convivência pacífica entre motoristas e pedestres e sem travar o trânsito? Para um engenheiro de transportes, só existe uma solução. Reduzindo o número de veículos nas ruas. Transferir essa demanda para modos mais eficientes e mais sustentáveis, como o transporte público, a bicicleta, por exemplo. Transferir essa demanda para a travessia.